Copa do Mundo segue a todo vapor, os italianos estão nessa e golearam a Nova Zelândia aí por 5x2, até o momento a maior goleada da Copa. Já a nossa seleção brasileira, segundo o noticiário, segura a fraquíssima Hungria com um empate em 1x1, depois de um vexame aí em relação ao Tite, né? Que depois do Ozzy Jr. salvar tudo, ele nos tira no segundo tempo. E com isso então, estamos aí em primeiro lugar ainda no nosso grupo com gols prós a mais que a República Tcheca. Estamos 4x4 em pontos, vamos jogar contra eles e o empate nos garante a classificação e a liderança. Mas se perdermos, a Hungria pode nos tirar a vaga da Copa. Galera, comentou demais, a gente estava usando uma chuteira aí providencial, né? Uma aí própria para uma Copa do Mundo com todas as seleções nela, mas vamos ser mais brazuca, né? Vamos escolher uma que combina com as cores do Brasil. E dessa lista gigante aqui, eu achei que mais combinou, é essa Adidas aqui, ó, verdinha, linda demais. Nos pares de luvas, uma também que vai combinar é essa da EA Sports. Ela é verde, poderemos usar de repente a amarela da Adidas, eu acho que vai dar melhor, né? Amarelo e verde, combinação perfeita para o Braza. Eu vou deixar uma camisa aí bem apertada mesmo, para o cara mostrar que está em forma. Saca só, agora usando novamente os shorts, ele ficou desse tipo. E aquele Koki Samurai, a gente afasta ele, voltamos para o cabelo tradicional do Júnior. Seguimos então com a Copa do Mundo, agora já iniciando a próxima temporada, né? Essa fechou, vamos lá então na República Tcheca e seguir também com os treinamentos do moleque. Galera, pergunta sobre goleiro. Acontece que os quesitos de goleiro a gente já chegou no máximo aí com os treinamentos. Então, mano, seguimos focando para ser um cobrador de pênalti de muita qualidade e, é claro, o cobrador de faltas do próximo time. Quem sabe, né? A gente vai treinar sempre forte para buscar isso aí. A temporada mudou, mas a gente segue aí na lista de empréstimos e o contrato, se eu não me engano aí com o Swindon Town, é só nessa temporada, né? A gente já está indo para a quinta. Tite escalou dessa vez um ataque diferente, hein? Gabriel Jesus no banco, está o Evan Wilson e o Matheus Cunha. O Martinelli está lá na esquerda, o Anthony na meia direita. E seguimos com o Vini Júnior no banco e o Neymar ainda não. Bom dia de decisão, Copa do Mundo, última rodada. Tu é novo no canal, talvez não saiba. Aqui não tem, não tem reset. Perdeu, a gente volta para casa. Buscamos tudo na próxima Copa, mas espero que não. Se o Ozzy Júnior passar não tomando nenhum gol nesse jogo, a gente garante a classificação e a primeira posição. Então, tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos, como sempre, do início ao fim, jogo completo. Para a galera que está perguntando, olha só como está o banco de reservas. Gabriel Jesus, o Rodrigo, o Bremer, o zagueiro, o Richardson, mais um atacante, o Vini Júnior também. Aí tem o Gabriel e também o Ederson, o goleiro. O Neymar não está sequer no banco. Será que ele nem foi convocado? E temos contra-ataque ali, olha o Fabinho tentando. O passe já foi desarmado. Que lambançada, República Checa! É gol do Brasil! Gol de Fabinho! A nação, a nação vai à loucura! O Braza faz 1x0, agradece demais esse goleiro. Sistema de defesa da República Checa. Que lambança foi essa! E olha que é o nível ultimate, né? O mais difícil aqui do FIFA 23. E de olho na jogada que tem mais, República Checa já buscando o gol do empate. Ainda tem muito jogo pela frente, né, cara? 20 minutos aí do primeiro tempo. Bola no PESEC. Adiantou para o meio e complicou, bateu em cima. Travava ali o Marquinhos. O Zé Júnior já dá a opção para o passe. Mas eles saem com o Paquetá e o Martinelli. Aí o Barak. Opa, mano! Aí não, aí complica. Chegou na boa, bateu, espalma! O Zé Júnior! Pegamos também na segunda. Moleque começou bem o jogo. E já saímos melhor ainda, ó. No peito ali do Paquetá. Matheus Cunha tem o domínio reta final do primeiro tempo. Quem sabe o segundo? O Evanilson tentou devolver para o Matheus Cunha. Poderia ter chutado, velho. Tinha espaço de sobra. E acabaram dando aí o contra-ataque para a República. Volta para o gol, o Zé Júnior. Vamos ver nesse esquema. Bola enfiada. Aí! Olha o que acontece! Uma decisão equivocada. É gol da República Tcheca! Gol do camisa 10! O Evanilson teve tudo para meter o segundo. Perdeu a posse de bola. A República meteu o contra-ataque. E essa aí cara a cara com o Júnior. A gente fez o que dava, mas não tinha como chegar nela. E terminou o primeiro tempo, né, manos? O que dizer daquele lance? É Copa do Mundo. Não pode achar que está ganho. Não pode achar que está fácil. Sempre vai complicar. Terminou o primeiro tempo, por enquanto, com o Brasil conseguindo a classificação. A República Tcheca também com um empate. Garante aí a segunda posição. Mas se a gente somar dois, velho, aí já era. A gente vai ter que torcer contra a Hungria, que no momento está empatando em 1x1 com a Noruega. Esse empate também o Brasil pode estar perdendo aqui, que garante a vaga. Mas lá também está em o segundo tempo inteiro pela frente. O Brasil não joga bem. Já deixou chegar na primeira. Marquinhos, o cão de guarda, o xerifão da defesa brasileira. Contra-ataque aí pode ser bom agora para a gente, né? Martinelli, que bolão. Que bolão para o Evan Wilson. Matheus Cunha já fechou. Agora ele bate, ele vai. Brasil! Agora ele fez o que ele fez. E a defesa naquele lance. Gol! Brasil, gol de Evan Wilson. Camisa número 9. Essa, mano, era um passe ali por 10, né? Poderia trocar, mas ele fez bater. E o goleirão falhou, falhou, miseravelmente. Mais seleção brasileira. Gabriel Martinelli pode bater. Rolou no paquetá dele para o Matheus Cunha. Brasil, gol do Brasil. Seleção brasileira vai jogando sua vaga na primeira posição. E a garantia de jogar a oitava de final da Copa do Mundo. Matheus Cunha, Matheus Cunha. É o 10 dessa Copa, né? O Neymar provavelmente se aposentou. Ou ele despencou em overall para não ser convocado pelo kit. Tem República chegando. De olho no lance. Olha o Camisa 9 preparado ali. Cruzamento. Sobra ainda no autor do gol, né? O Camisa 10 deles. Tocou para o meio. Bateu! Voamos, velho! A gente tinha que ter defendido essa, mano. A gente voou na bola. Mas ela fez um efeito danadinho. República Tcheca diminui o jogo de muitos gols, hein? Ainda bem que o ataque hoje está funcionando. Olha só o chute. A gente estava marcando a trave ali, né? Poderia ter o chute daquele cara. Mas ele rolou para o meio. Aí até que a gente chegou. Era tarde demais. Olha eles ali no ataque. Vai chegar a queimar roupa. A bola recuada sobrando para o Júnior. Já vamos caprichar nesse passe. Saída de bola como, pai? Mal. Mal demais. Saiu. Achei que tinha alguém ali. E a gente deve ser substituído agora, ó. É isso mesmo. Vai saindo. O Aze Júnior entra o Ederson. E o Vini Júnior também vem para o jogo. Agora é secar, né? Torcer para o nosso time não tomar gol. Ou pelo menos só um, né? O empate a gente passa. E simulamos. Caraca, moleque. Foi na bacia das almas. O Chique. 81 minutos e empatou o jogo 3x3. Jogaço, mas que nos deu a classificação, graças a Deus, pai. A Hungria bateu a Noruega. Se a gente não tivesse empatado esse jogo, estaremos fora das oitavas de final. Isso porque a Hungria bateu a Noruega, né? Por 3x1. E eles nos passaram no saldo de gols. Inacreditável como foi esse grupo, né, véi? 5 pontos para a Hungria, 5 para o Braza e 5 para a República Tcheca. Apesar do nosso saldo ficar igual ao deles, a gente fez um gol a mais, né? Temos 6 de pró e eles têm 5. A gente sofreu 5, eles sofreram 4. E ainda bem. Agora nas oitavas de final, vamos encarar a seleção da Dinamarca. E olha só a Hungria. A Hungria vai pegar a Espanha. De certa forma, a gente se deu, foi bem demais. Na teoria, é uma seleção um pouco inferior. Apesar da Dinamarca estar jogando muito nos últimos tempos. Seguimos pressionados, né? A gente fez um desempenho ruim agora. O segundo jogo da fase de grupos foi o nosso melhor, onde fizemos 3x4 super defesas. E agora a gente caiu bem de rendimento. Na estreia também não jogamos bem. Tite mudou tudo, hein? Richard, Ellison e Gabriel Jesus. A dupla de ataque está mudada. Vamos ver se vai dar bom. Mais uma vez o Ultimate. Nível máximo para cima da Dinamarca. E aparentemente, ó, tem muito mais torcida deles, né? Está pegando uma boa parte ali, mas o Brasil tem um setor ali atrás do gol. E um pouco nas beiradas de escanteio, a nossa nação brasileira torcendo. Vamos fazer a partida da nossa vida. Porque se a gente for eliminado agora, com o Ozzy Jr. não jogando bem, mano, a gente vai ficar queimado demais na seleção brasileira. Temos que prevalecer para manter essa vaga de titular e de um ídolo aí do Brasil. Dinamarca já vem para o ataque. Olha o Windy, tocou para o meio, bateu, explode no Gabriel. E Charleston, enfiada de bola, é espetacular para o Antony. Pode bater cruzado. Brasil! Gol do Brasil! Gol de Antony! É do Brasil! Seleção brasileira saindo na frente. O Antony tem face no update aí da Copa. Mas aqui no modo carreira ele não tem. Mas não parece um pouquinho, né? Bateu bem, bateu bem demais. O Brasil sai na frente. Agora vamos fechar esse gol e não tomar nada, moleque. Bola recuada. Cai com o Júnior. Vamos achar o melhor passe. Para sair na categoria, moleque. Na boa, na boa, tranquilinho. Para tirar onda com o Renan Lodge e somar um pouquinho de ponto. O Brasil está pressionado ali. Volta com a gente. Já vamos distribuir. Tem que mostrar futebol para isso. Inversão topzera. Mas aí o moleque perdeu, né? Perdeu no domínio. A gente somou ponto. Isso é importante para a gente não ser substituído aí no segundo tempo. Como vem sendo nessa Copa. Bola de enfiada ali para a Dinamarca. Gabriel faz o corte. E vão chegando. Tem espaço ali para o passe. Renan Lodge. Que isso, Renan Lodge? Que isso, Renan Lodge? Que bola recuada na fogueira para o Júnior. E fez a gente perder ponto, né? Eu tive que dar um balão lá para frente. E a gente perdeu 0.2. E vem a Dinamarca chegando. O Júnior! É isso aí, meu paredão! E olha o sistema aí da FIFA, hein, cara? Para olhar realmente se foi gol ou não. Naquela bola recuada, louca, doida, mano do céu. Se essa bola entrasse. Aí vem o escanteio de Dinamarca pressionando em busca do empate. O Júnior já fez uma grande defesa. Segue aí os dinamarqueses. Tem bola para a linha de fundo. Está olhando, está pensando. Rolou no biquinho da área. Vai chegar, vai tentar bater cruzado? Ainda não. Vamos seguir pressionando aqui. É marcando a trave. E vai no espaço. Não deixa! Que isso! Espetacular! O Z Júnior! Voamos nela, rapaziada! E o Brasil desce com o Paquetal. Mais roubado que essa última grande defesa do Júnior. Eles não computaram, eles não deram pontuação para a gente como defesa. Ah, mano, é brincadeira, né? Esse jogo é muito bugado. Mas segue a Dinamarca. Um minutinho de acréscimo. Parece que é padrão, né? Por enquanto, todos os jogos, primeiro tempo, o árbitro só dá um. E não dá mais nada ou menos que isso. Fim do papo, hein? Fim do papo na primeira etapa. Fim de papo para a Dinamarca. Zero, Brasil, um. Vamos para o segundo tempo e buscar essa vitória, manter ela ou, quem sabe, até ampliar. Seleção Brasileira tem esse canteio. Bola na primeira trave. Vai sobrando o Richarlison! Brasil! 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 Brasil é do pongo! Brasil! O Brasil faz o segundo. Vai cravando sua baguinha nas quartas de final. Vai tirando a Dinamarca da Copa. Aí o Júnior. Olha só, mano. A gente está ficando bom nessa boa visão. A nota ali para a gente aumentou um pouco. A gente está com risco de ser substituído. E pode ser o primeiro jogo que a gente não saia com a bugada bizonha que a FIFA, o FIFA, aliás, tem aqui no modo carreira goleiro. Brasil tenta o terceiro. Richarlison. Bola para o Casemiro. Tocou para o meio. Gabriel Jesus! Paquetá! Defendeu, mano. Defendeu o goleiro deles. Bola na área. Primeiro pau. Fácil para o Iversen. Seguimos com uma boa nota ali. Apesar de não ter sido computado algumas grandes defesas dele. Mas estamos garantindo a vaga e, por enquanto, não sendo substituído, o que é importante demais. Mas vem a Dinamarca. Olha aí, mano. Vamos pegar. Vamos. Se chutar, a gente está ligado. Fica ali de olho nela. No primeiro pau. Júnior! 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 Grande atuação, mano. Quando mais precisar. E olha o goleiro dinamarquês. Está ali na área, hein? O Brasil pega essa no contra. Ataque. Não pegou mais. Volta que está com os caras. O goleirão já está voltando ali. E o Júnior está por aqui. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Acabou. Conseguimos completar o jogo inteiro sem ser substituídos. O Brasil jogou bem. O Júnior jogou melhor ainda. A gente foi muito seguro. Todas que vieram, a gente espalmou. E recebemos uma proposta, hein? Uma proposta de empréstimo. E é dos Spurs novamente. O Tottenham está querendo. Mas a gente quer respirar áreas novas, né? Fora da Inglaterra. Vamos recusar ela por enquanto novamente. Outra proposta de empréstimo. Mais uma, né? Dessa vez do Newcastle. Repetindo a segunda tentativa deles. E vamos recusar de novo. Vamos ver se surge uma oferta de outro país. Vamos conferir então tudo que a gente ainda não tinha visto, né? Brasil e Hungria no grupo H passaram. No grupo G deu Dinamarca e Espanha. No grupo F, Bélgica e Alemanha. No grupo E, Portugal e Estados Unidos. No grupo D, Argentina e Marrocos. A primeira grande zebra, eu diria, foi a Croácia, né? Que foi a lanterna desse grupo. No grupo C, Holanda e Itália também deu a lógica. No grupo B, Inglaterra e México. E no A, Catar e Polônia. Zebraça histórica. A França ficou de fora. Apesar de vencer aí a última rodada. E já nas oitavas, segue ainda a Super Zebra. Os anfitriões. O Catar bateu o México. Aliás, o México venceu, né? México venceu nos pênaltis por 4x3. Tirou o Catar. A Holanda é eliminada. Nossa! Por Marrocos, hein? Que já surpreendeu no seu grupo. Deixando a Croácia eliminada. Tirou a Holanda agora. E Portugal despachou a Alemanha. Caramba, mano. A Alemanha também de fora. Olhando do outro lado, Inglaterra passou pela Polônia. A Argentina eliminou a Itália. Deve ter sido um jogaço. Bélgica tirou os Estados Unidos. E a Espanha eliminou a Hungria. Que foi a primeira do nosso grupo. Agora nas quartas de final, já temos definidos. México versus Marrocos. Portugal e Brasil. Será que isso acontece na vida real? Inglaterra e Argentina. Outro super jogaço. E mais um super jogaço. Bélgica e Espanha. Sinceramente, só México e Marrocos. Que decepcionou bastante, hein? Na artilharia da Copa, Rafael Leão tem 6 gols em 4 partidas. De olho nele, né? Vamos enfrentar Portugal agora. E o Openda ali é o segundo com 5 gols e 3. Brasil tá mal na artilharia. Tá o Anthony lá em oitavo. Com 3 gols em 4 jogos. Tivemos um prejuízo básico ali no aplicativo de celular. Nada que nos desfavorece, né? 2.500 euros. E a mesma coisa no time de eSports. 50 mil investidos, 50 mil recebidos. E aqui na Seleção Brasileira a gente não vai ser rebelde, né? Vamos com o pé no chão. Vai ser a alma do time pra Seleção seguir unida. Vamos que vamos então. Classificação garantida nas quartas. Próximo episódio tem essa definição aí na Copa. Tamo junto e até mais. Deixa o like, hein? Deixa o like se você não deu ainda. É nóis.